Esses são 7 achadinhos que vão dar outra cara pro seu quarto. Esse é um projetor smart, que é muito parecido com aquele da marca coreana. Além do design lindo, é super prático, porque já vem com o Android instalado. E você pode baixar os apps que mais usa. Mas se preferir, você pode conectá-lo no computador. E tem alto ajuste da imagem na superfície. Isso quer dizer que se você mover ele, ele vai se reajustar de novo. Sério, é igualzinho àquele outro, só que muito mais barato. Se gostou de algum produto, comenta qual foi. Chega de braço formigando na coxinha com o crush. Esse é o travesseiro perfeito pro casal. Tem o apoio de cabeça e o túnel pro braço pra quem tá na coxinha de fora. E o apoio de cabeça pra quem tá na coxinha de dentro. Se precisar levantar durante a noite, não vai incomodar seu parceiro. Este é um travesseiro preenchedor de espaço. Ele é a melhor solução para tampar o grand canner entre a sua parede e o colchão. Ele é bonito, não atrapalha na hora de dormir. E tem bolsinho pra guardar seu celular. Este colchão inflável é demais. Ele parece uma cama box. Ele tem uma bomba de ar automática embutida. Então é zero esforço pra encher. Ainda bem porque ele é gigante. Além disso, ele tem uma cabeceira. E quando precisar desinflar, ele faz isso por você também. Prático e ocupa pouquíssimo espaço. Se gostou, é só pedir o link. Este é um suporte elevador para a TV. Ele pode ser usado nos mais diversos projetos. O suporte pode ser instalado em vários móveis. Mas também é possível embutir no teto, parede ou chão. Além de ser um equipamento muito legal, ele traz...